Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, tô aqui, ó, tomando um cafezinho. Eu tenho que correr lá pra farmacinha, pra unidade básica de saúde. Porque, né, semana passada eu marquei a ficha pra poder ir na minha doutora. A doutora não veio, cancelou, né, o atendimento às pessoas comuns, né, deu prioridade somente às gestantes. Mas eu preciso, gente, ter essa consulta com a doutora Laura, que é a ginecologista aqui da minha cidade. Pelo susto, tá, gente? Gente, não tá acontecendo nada demais, pelo que eu saiba, tá? Até onde eu sei. Porém, gente, eu tenho sentido muitas dores, né, pélvica, né? Isso daí tudo pode ter a ver, tá? Pode ter a ver, gente, com a má recuperação que eu tive, né? A falta de repouso, de resguardo, né? Porque eu ficava pra cima e pra baixo, enfim, né? Eu não sei, é ela que vai me falar, né? Eu acredito que isso tudo tem a ver, né? Porque, gente, até o mínimo exercício que eu faço, tá? Eu sinto dores, tá? Quando também tá chegando a época do período, sabe, menstrual, gente, eu fico muito dolorida. Então, eu quero saber, né, o porquê. Quero ver com ela, né, como que faz, né, o encaminhamento pra poder, né, gente, operar. Eu não sei se vai dar pra operar agora. É isso, enfim, né, eu quero me informar. Marcar um preventivo, porque, gente, nós que somos mulheres, você que tá assistindo esse vídeo, por favor, se cuide, tá? Não fique naquele pensamento antigo que se, ah, se eu ficar indo em médico, né, tô procurando doença, gente, não é. Tá, gente, nós estamos tentando prevenir doenças, tá? Vai lá, faça o exame de mama, se você já tem idade. Faz, gente, o autoexame em casa também. Faz, gente, o exame, né, do colo do útero, que é o preventivo. Tudo que você puder, né, evitar. Se você tem predisposição pra diabetes, cardíaco, né, hipertensão, se cuide, né. Ah, eu, dane, eu preciso mudar minha alimentação, porque o médico falou que se eu não cuidar de mim, né, vai acontecer. Cuide de você, porque você merece, né. É difícil, gente, não vou falar com vocês que é fácil, igual eu tô tentando, gente, mudar minha alimentação de novo, né. Mudar não, né, gente, porque eu já me alimento, assim, o problema é que eu tenho que parar de ficar, né, voltando. Isso aqui é uma blusa, gente, suja do meu marido, né. Suja não, né, ele tirou pra dormir, deixou aqui, vou colocar pra lavar. É, esqueci o que eu ia falar, gente. A gente, né, é difícil, eu preciso, gente, parar, né, de devolver aquilo que eu tinha parado, né. Pra poder, gente, manter o foco, manter, né, tentar também, gente, manter o exercício físico. Falar pra vocês que não é fácil, tá. Por mais que seja 30 minutos, 40 minutos, né, eu tô tentando, gente, passar dos 30 minutos, mas tá difícil, tanto pelo cansaço, quanto, gente, porque eu desgasto muito, porque eu suro muito, né. É, tanto pelo tempo também, tá, gente, mas em nome de Jesus eu vou conseguir, eu preciso disso. E aí que tá também, gente, será que dá pra fazer todos os dias? Provavelmente não, eu não fiz sábado e nem domingo, por quê? Sábado tinha festividade na igreja, é, eu não gravei nada, gente, porque é muito corrido pra mim, tá. A festividade começava às 6 horas, é, então, assim, pra me cuidar, pra me dar almoço, janta, é tudo corridão, tá, sabe, então é complicado. Aí ontem, é, né, eu fico por conta das meninas, a minha irmã veio aqui, né, os meus sobrinhos, então, é isso, né. É, não dá, às vezes, pra fazer mesmo, né, mas é isso, gente, vou aqui falando com vocês, se você ainda não é inscrito, se inscreve nesse canalzinho aqui, tá, por favor. Deixe seu like, seu comentário, ative o sininho, é, gente, por favor, gente, assista o vídeo até o final, tá, não pula não, né, pode, para de que esse negocinho de querer adiantar as coisas, né, coloca o vídeo rodando e vai fazer suas coisas, põe um fone de ouvido às vezes, né, coloca o celular no bolso, ou então deixa o celular em cima da pia e vai fazendo, vai limpando o caso, vai fazendo as coisas e vai ouvindo. E é isso, gente. Então, né, daqui a pouco eu tenho que ir na doutora Laura, na ginecologista, mas, gente, eu vou dar um jeito aqui, ó, olha só, manta, tudo bagunçado. Aqui, vou mostrar pra vocês, gente. Aqui, ó, a sala das meninas, né, a sala das meninas, gente, tá assim, tá, é, tudo, né, bagunçado, precisa tirar tudo do lugar, precisa de dar uma limpada, barrida, e, mas só que eu não sei se vai dar pra fazer isso agora, porque, é, as meninas estão dormindo, meu filho também tá dormindo por um milagre, não sei o que porquê, porque ele não consegue dormir mais depois das cinco horas, por causa que ele estuda, né, hoje ele não foi, porque tem jogo, vai ter, acho que só duas aulas, ele falou que não compensa, porque, chega no final do ano também, né, gente, tá morto de cansado. Aí, eu vou deixar as meninas com ele, mas pra eu deixar as meninas com ele, eu tenho que, é, dar mamar, troca fralda, né, tudinho. Então, vou preparar as mamadeiras já, né, pra me cuidar delas, pra poder tá indo pra lá. E, provavelmente, gente, não vai dar pra dar almoço agora, porque, né, como que eu vou dar almoço nove horas da manhã, né, posso até dar, gente, mas, é, prefiro dar mamadeira mesmo, né, qualquer coisa eu dou almoço lá pra meio-dia, né, e é isso, né, é, eu tenho, tô tomando aqui um cafezinho, ó, vou tomar meu cafezinho, ele vai esfriar, aí, né, minha sala tá assim, aqui tem uma fralda suja, ali, esse cobertor meu, eu vou colocar pra lavar, né, as meninas estão dormindo, eu não vou levar vocês lá pra dentro, gente, pelo amor de Deus, porque, é, senão, na verdade, eu ainda tenho que preparar, né, a mamadeira pra elas. Aqui, eu tentei deixar, né, as coisas organizadas, tem uma panela aqui que tava com raiva de arroz, aqui, gente, isso aqui é alho, que eu tenho que fazer tempero hoje ainda, pra não estragar esse alho, tá, meus filhos, é, descascaram pra mim, acendi a luz ali, gente, é, tem, acho que, três quilos de alho aqui, gente, é, tinha pelo menos, né, deu, antes de tirar a casca, mas tinha três quilos de alho, aí, o que que eu faço? Bato três quilos de alho com um quilo de sal, gente, então, meu tempero é muito bem, é muito alho, né, é, pra ficar mais saboroso e pouco sal. A minha cozinha tá mais ou menos assim, né, aqui tem umas panelas, meu marido fritou batata ontem, por isso que essa panela grande tá aqui, tá com gordura, com óleo, né, tem que tirar. Feijão que eu cozinhei ontem à noite, gente, porque eu preciso, né, eu ia sair, é isso, aqui tem um restinho de farofa, é isso, gente, é, ontem eu coloquei roupa no varal, né, tem, ó, a roupa das meninas, deve tá tudo quase seca já, né, roupa nossa, é isso, eu vou correr aqui, porque é, daqui a pouco é hora de eu sair, gente, e também esqueci de falar com vocês, esqueci de falar com vocês, gente, que sexta-feira é formatura do meu pequeno, né, aí eu tenho que ir na rua, eu comprei a blusa branca dele, simples, gente, na Shopee, tá, é, e eu esqueci de falar com vocês, gente, que sexta-feira é formatura do meu pequeno, eu comprei a blusa dele simplesinha mesmo, é, branca, na Shopee, porque a formatura vai ser com blusa branca, e, é, só que ele precisa de um tênis, né, eu não sabia que ele tava precisando de um tênis, eu até perguntei a ele, né, falei assim, seu tênis tá pequeno, né, porque o bichinho tá crescendo, aí ele foi e experimentou o tênis, aí ele experimentou a calça comprida que ele tem aqui, né, jeans, é, serviu, a calça ainda serve nele, o tênis tá bem apertadão, sabe, lá no dedão, aí eu falei com ele que nós vamos ter aqui na rua, né, depois do almoço, comprar um tênis pra ele, eu ia no sábado, mas não deu, e é isso, né, aí ele fica todo feliz, gente, e sexta-feira é formatura dele, vou ver se eu consigo gravar, né, pra vocês aí, a formatura dele. Oi, gente, voltei aqui, tá, pra falar com vocês, tô aqui fazendo meu tempero, gente, são oito e... vinte pras oito da noite, tá, achei que já era oito horas, tô aqui olhando pra baixo, gente, que eu tô descascando cebola, e já tô aqui quase chorando, gente, mas vou mostrar pra vocês aqui, eu acho que já tem, né, videozinho gravado aqui no canal, de o dia que eu fiz um tempero, né, meu tempero, gente, que eu uso aqui em casa pra tudo, menos pro nosso feijão, a não ser, ai, Jesus Cristo, a não ser, gente, eu choro, gente, não adianta, já negou, já coloquei esse tal de colocar água na boca, parei de fósforo, é, já falaram que quem chora é porque ciumenta, eu sou mesmo, é assim, gente, choro mesmo. Aí, gente, é, hoje eu coloquei, hum, aí eu já tenho aqui videozinho no canal, se eu não me engano, gente, eu acho que eu tenho sim, com o nosso tempero que a gente faz almoço, faz comida aqui em casa, gente, é, a gente faz pra tudo, na verdade, menos pro feijão, a não ser que nós não tenhamos alho, ai, Deus, é, alho, sem, né, sem descascar, sem bater, sem triturar, sem nada. Por que que em casa nós preferimos, ai, pai, o feijão com alho assim, gente, ó, tá, descascar o alho na hora, ai, pai, triturar o alho, né, socar o alho, meu Deus, gente, peraí, pelo amor de Deus. Ai, sério. Foi, meu amigo. Foi, meu amigo. Não adianta, eu choro. Nós preferimos, né, usar esse alho assim, né, pra socar, como eu tô dizendo pra vocês, na hora, porque é outro sabor, né, outro tempero, tipo assim, o feijão fica maravilhoso. E eu gosto do alho, uma hora eu posso até fazer aqui pra vocês, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários, pra ver, gente, se, pra vocês verem, né, logicamente eu acho que é igual a todo mundo, né, mas é o jeito que eu gosto aqui em casa, meu amigo também faz, um temperinho, ó, é... O alho bem douradinho, né, tipo um caramelo, né, a cor dele, fica maravilhoso, pensa num cheiro de alho maravilhoso que a gente tem ideia é a casa, é esse, quando a gente tempera o feijão, né, uma sopa, alguma coisa assim, eu gosto de fazer esse tempero separado, não gosto de usar o tempero triturado, né, não sei, gente, porque não fica, né, igual, mas vamos lá, né, vou mostrar aqui pra vocês. Agora, né, eu vou pra preparação do nosso tempero, aqui tem 3 kg de alho, como eu disse pra vocês hoje mais cedo, aqui tem hortelã pimenta, cebolinha, e a cebola que eu acabei de chorar pra picar, né, e é isso, agora eu vou bater aqui no liquidificador, que já tem um pouco de alho que eu tava começando a colocar aqui, mas resolvi que eu vou colocar um pouco de cebola primeiro, porque a cebola dá água, e aí ela vai umedecer aqui embaixo esse alho, né, primeiro, é assim que eu faço. O liquidificador, ele fica bem, bem, assim, pesado, tá, pra bater, então eu utilizo a ajuda desse soquete, né, porque aí eu vou espremendo o alho devagar, né, sem encostar lá embaixo na hélice, pra poder dar uma ajudada aí, né, e costumo colocar um pouquinho de óleo também, né, tem uns alhos que soltam mais água, então não precisa, mas quando tá bem ressecado, eu utilizo o óleo, um pouco de óleo pra tá amolecendo aí esse alho pra poder colocar, né, pra poder triturar, pra não estragar o meu liquidificador. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Esse é o pote que a gente coloca o tempero. Ele cabe 3 litros, né? O que eu acho que equivale a 3 quilos. Aqui tem um pouco do nosso tempero já batido, né? Ó, aqui por enquanto é só o alho, tá? O alho e, né, cebola, cebolinha e o nosso hortelã, pimenta aí. Gente, bati o tempero todo, coloquei 1,5 kg de sal e deu 4,7 kg de tempero aí, ó, pra gente. Esse daí dura o quê? Uns 3 mesmo ou 2 meses? Uns 3 meses. É, esperamos que sim, gente. Oi, gente. É, hoje já é outro dia, tá? É, tô aqui, acordei agora há pouco. Tô aqui já fazendo um quiabinho pras meninas. É só esse pouquinho mesmo, tá, gente? Fiquei só pra elas hoje. E tô aqui tirando essa baba do quiabo, né? Dando uma fricadinha nele. E é isso, gente. É, as meninas daqui a pouco acordam. Elas mamaram era 5 e pouco da manhã, umas 5 horas, né? Aí eu não dou mamadeira, assim, que elas acordam. É, eu espero um pouquinho. Já dou, né, lá pra 10 horas o almoço e a frutinha delas, né? Porque senão atrapalha elas mamar, gente. Ou almoçar, né? Se elas mamarem, elas não querem almoçar. Só vão almoçar lá pra uma hora da tarde. E se elas, no caso, comem, elas não mamam agora, né, gente? É isso. Vou aqui agora cuidar da sala, gente. Mostrar aqui pra vocês. A verdade, gente, é que a casa tá toda precisando limpar, tá? Mas eu vou limpar a sala primeiro porque elas vêm pra sala. Elas já estão acordadas, pelo que eu ouvi ali já. Mas eu preciso tirar isso tudo. Preciso sacudir porque tá cheio de areia, gente. Pensa numa casa que deu areia essa semana por causa de chuva. Tipo assim, né? Eu tô muito brava aqui em casa porque... O que que acontece? Todo mundo anda descalço, né? Aí não tem esse negócio de chinelo lá pra fora, né? E chinelo aqui dentro. Todo mundo anda descalço. Mas eu acho que, pelo menos, deveria andar descalço aqui dentro, se quer andar descalço. E de chinelo lá fora. Aí o que que acontece? Vão lá fora descalço. Entra aqui dentro descalço. Então, a casa tá toda suja. Não suja, assim, que fala assim, nossa, tem barro aqui, né? Tem terra aqui. Mas eu sinto areia porque toda hora eu passo uma vassoura. E aqui na sala, principalmente, gente, não pode ficar porque Débora fica arrastando. Então, isso até machuca o bracinho, a perninha, né? Porque é areinha, né? Pega na pele da gente que é adulto, já dói. Imagine que é o bebê que é sensível, né? Então, eu vou tá tirando isso tudo. Vou tá passando aspirador. Vou aproveitar que elas já acordaram. Vou tá passando aspirador. E rapidinho, né? Porque senão elas ficam enjoadinhas também. Vou passar um pano rapidão. Ah, gente, falando com vocês, né? Porque eu fiz um vídeo aí falando que eu iria mudar, né? O meu sofá. E que eu colocaria ele assim, né? Lá por baixo da porta. O que que aconteceu? Eu coloquei. É o jeito que eu prefiro, tá? Na minha sala. O sofá lá debaixo da porta lá. Mas o que que acontece? Marido chegou. E marido falou o quê? Porque as meninas estão, né? Aí tinha ficado aqui, né? Aí marido chegou e falou assim. As meninas não tão vendo televisão, não. As meninas tão muito por baixo da televisão. Tá difícil pra elas ver televisão. Aí eu falei. Então, o único jeito é colocar o sofá na parede de cá. E deixar elas do lado de lá, né? Mas, gente. Ali também, ó. Tem um descascadinho. Tá? Ali, ó. Olha lá, ó. Tem um descascadinho. E esse descascadinho tá aumentando. Por quê? Ela sempre bate o pé. Bate o brinquedo, né? Então, de vez em quando eu vejo que tem uma casquinha caída ali em cima. Né? Mas é isso. Olha só. Tem neném aqui. Tirei tudo aqui da cama, gente. Olha só, gente. Tem neném aqui. Tem nenenzinha toda, toda, toda aqui nesse berço. Agora, gente. Débora fica assim, tá? De bruxo. Ontem eu fiz até um videozinho com o Instagram, gente. Débora apoiou o braço aqui, ó. E ficou, sabe? Meio que querendo ficar em pezinha aqui. Tipo assim, né? Não ficou em pé. Mas levantou, pôs o braço, pula de fora. E fez força pra colocar a cabeça pra fora, gente. Então, eu já, já vou ter que baixar esse... Se possível, gente. Essa semana ainda baixar a grade desse berço. Porque nós podemos ter uma grande surpresa uma hora, né? Que tivemos dormindo. De Débora, né? Conseguir, né? Pelo menos ficar sentada e ficar caída aqui, né? Então, pra... É melhor prevenir, né? Do que remediar. Né, meu princesa? Hein? Cicodou? Tá fazendo bacuncinha aí. É. Tá fazendo... Gente, eu não vou trocar o lençol, tá? Delas hoje, porque... Agora, né? Porque eu troquei ontem à noite, tá? Então, tá limpinho. Eu troquei esses lençóis, porque... Tá muito calor aqui, né? Então, é... Cheiro, suor, né? Essas coisas assim. Vamos ver que vem a lavinha. A minha princesa, lavinha, gente. Ih, mas, gente... Olha aqui, lavinha, onde que tá? Olha só. Toda com a cabeça enfiada, atravessada no berço, gente. Eu aguento isso? Eu aguento, gente. Ei, princesa. É amor. Ui, 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 ui. Puti. Ai, só. Puti. Ai, só, mamãe. Ai, só, mamãe. É, é. Tá querendo sair daí? Nem eu sei que você tá querendo. É, é. Tá com fome? Gente, agora, quando ela tá com fome, ela costuma fazer com a boquinha o sinal que tá querendo mastigar. Eu conheço isso. É, eu gosto de um papazinho. Eu gosto. É, mamãe tá fazendo papazinho, tá bom? Tá bom, meu amor. Vamos virar de... Vamos virar pra cá. Opa! Linda. Eu vou lá correndo, gente, limpar a sala, porque aí fica melhor pra elas. Eu vou lá correndo, gente, limpar a sala. Eu vou lá correndo, gente, limpar a sala. Eu vou lá correndo, gente, limpar a sala. There's no sign of life out here. I scream and it goes silent. I fight so hard, but I can't fight my way out. Lost all dimension and time. All I'm looking, I'm missing my mind. And it goes down. It goes down. Já passei aspirador em tudo aqui, tá? Já tirei o sofá do lugar, já passei aspirador, já tirei T de aranha. Gente, eu prefiro muito... Tô usando esse produtinho aqui, ó. Meu marido comprou. Aqui mostra geladeira, fogão, gente, mas eu uso pra todo tipo de limpeza, tá? É multiuso. Meu marido comprou esse IP aqui. Na verdade, comprou vários, né? Ele fez compra essa semana. Eu ia até mostrar a compra pra vocês, gente, mas acabou que eu tive que organizar tudo no armário, tá? Limpar tudo, porque tinha entornado farinha de mandioca que tinha, né, aberto uma sacolinha. E eu tive que limpar tudo, tirar tudo pra fora o que tava lá. A gente tira, né? Tudo pra fora, mas assim, né? Tive que limpar, passar pano. Aí eu falei, ah, eu deixo pra outro dia. Então, gente, eu gosto de tirar T de aranha, como eu tava falando pra vocês, tá? Antes disso, que eu tava falando isso. Eu gosto de tirar T de aranha com o aspirador de pó. Eu odeio tirar T de aranha com a vassoura. Porque cai a T de aranha, né? Cai a aranha, puxa uma fora, a aranha sai andando. Aí é isso, né? O aspirador é muito mais prático. Ó, papá. Cadê o papá? Ó, papá. Cadê o papá? Tá, papá. Gente, tô aqui já, já limpei a sala, tá? É, tô dando almocinho pras meninas. É, tem quiabo. Gente, eu misturo tudo assim, tá? Mas elas comem separado também. É porque eu misturei a polenta no meio do quiabo. Então, ficou bem misturadinho. O ovo, gente, se eu der separado, elas não... Elas costumam engasgar. Mesmo que for os farelin, tá? Então, eu costumo colocar no meio, né? Amassar com a culé. Coloco no meio da comida que elas vão comer. E assim elas comem super bem, tá? Aqui tem um pedaço de batata doce, uma rodela, tem feijão, tem um ovo mexido. A boquinha tem quiabo e tem um pedacinho de polenta, né? Que é o angu que a gente fala aqui. Mas é a polenta, né? E elas comem, gente, muito bem. Meu filho tá lá dentro, tá? Meu filho mais novo, passando aspirador de pó. Abre a boca, Débora. E a bananinha delas tá aqui, ó. Pra poder dar daqui a pouco. Ó, como é que elas ficam. E é isso, gente. Aí, gente. Tô aqui agora, ó. Dando bananinha a elas. Tá? Elas super... Todas as duas. Super gosta, né? A Lavínia tá pensando na morte do bezerro. Eu sempre brinco com ela, porque ela fica assim. Pensando, pensativa. E é isso, gente. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui, tá? Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, né? E enquanto isso, eu vou continuar fazendo as coisas. E se der, eu vou gravando pra vocês. Acabou! Toma. Acabou! Ah, bobo!